Eu te avisei que não ia ser fácil você se afastar de mim Saudade machuca meu peito e me faz delirar E hoje faz um ano e um mês que eu não te vi Vou te encontrar então Eu te avisei que não ia ser fácil você se afastar de mim Saudade machuca meu peito e me faz delirar E hoje faz um ano e um mês que eu não te vi Vou te encontrar então Escreve aí, escreve aí O Moral de Aiguara Escreve aí, você ainda vai voltar pra mim Escreve aí, eu já estou voltando Saudade não tem fim Escreve aí, que o trem passa de onze horas Escreve aí, você ainda vai voltar pra mim Escreve aí, eu já estou voltando Saudade não tem fim Eu te avisei que não ia ser fácil você se afastar de mim Saudade machuca meu peito e me faz delirar E hoje faz um ano e um mês que eu não te vi Eu te avisei que não ia ser fácil você se afastar de mim Saudade machuca meu peito e me faz delirar E hoje faz um ano e um mês que eu não te vi Vou te encontrar então Escreve aí, que o trem passa de onze horas Escreve aí, você ainda vai voltar pra mim Escreve aí, eu já estou voltando Saudade não tem fim Escreve aí, que o trem passa de onze horas Escreve aí, você ainda vai voltar pra mim Escreve aí, eu já estou voltando Saudade não tem fim Escreve aí, que o trem passa de onze horas Você ainda vai voltar pra mim Escreve aí, eu já estou voltando Saudade não tem fim Meu pai sou eu, no Bosco da Cedeiras E esse sim, é moral Outra vez a sua boca fala E o coração desmente E aí, como é que você se sente Só me conta como foi sem mim Na primeira farra E quem deixou de beber E dirigiu por você Até sua casa E só me conta que vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado do fone de ouvido Cosco Basco da Cedeiras E o coração aí, tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim E esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante E esse coração aí, tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Ele gosta mesmo é de mim E esse coração aí, tá se fazendo de bobo E esse coração aí, tá se fazendo de bobo E esse coração aí, tá se fazendo de bobo E esse coração aí, tá se fazendo de bobo Pra me esquecer vai precisar de um transplante Só me conta que vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado do fone de ouvido E esse coração aí, tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim E esse coração aí, tá se fazendo de bobo Pra me esquecer vai precisar de um transplante E esse coração aí, tá se fazendo de bobo E esse coração aí, tá se fazendo de um transplante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Só pros apaixonados E mais sucesso Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo sim De quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser vem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo sim De quem disse não pra tantos caras Diz pra mim, diz Ela já se machucou demais Promete que vai ser E se ela disser vem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Joga a mão pra cima e diz Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Outra dessa cê não acha E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa Mais sucesso Avisa pro porteiro fazer hora extra Fica me esperando em frente ao botão Na boa gente cura eu na mesa de um bar Onde a gente bebe e chora Esperando ela voltar É muita sofrência, é muita sofrência Hoje tudo acabou Foi embora amor Me deixou sozinho Precisando de carinho Hoje ela foi embora Sem explicação Minha alma chora agora Está vazio meu coração Momentos tão felizes e juntos Um grande amor Que a vida me deu Os planos que fizemos juntos Eu vou cumprir O seu amor sou eu Mas enquanto você não voltar Eu vou estar na mesa de um bar Sofrendo Com os compas e desce O moral de Aiguara Avisa pro porteiro fazer hora extra Fica me esperando em frente ao botão Porque estou chegando muito embriagado E o coração na mão Avisa pro porteiro fazer hora extra Fica me esperando em frente ao botão A dor a gente cura eu na mesa de um bar Hoje a gente vem e me chora Esperando ela voltar Que delícia é essa, Salvador? Momentos tão felizes e juntos Um grande amor Que a vida me deu Os planos que fizemos juntos Eu vou cumprir O seu amor sou eu Mas enquanto você não voltar Eu vou estar na mesa de um bar Sofrendo Quero vocês Avisa pro porteiro fazer hora extra Fica me esperando em frente ao botão Porque estou chegando muito embriagado Sofrendo apaixonado O coração na mão Avisa pro porteiro fazer hora extra Fica me esperando em frente ao botão A dor a gente cura eu na mesa de um bar Onde a gente vem e me chora Esperando ela voltar Avisa pro porteiro fazer hora extra Fica me esperando em frente ao botão Sofrendo apaixonado Sofrendo apaixonado E o coração na mão Avisa pro porteiro fazer hora extra Fica me esperando em frente ao botão A dor a gente cura eu na mesa de um bar Onde a gente bebe e chora Esperando ela voltar Que eu te amo Muita gente sabe Já dei prova em forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por que eu não te largo Cê faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por que cê não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por que Cê faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por que cê não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Pede eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede eu faço A gente balançando o quarto Arrocha, arrocha, arrocha Coscopas e 10 O Moral de Aiguara É qualidade meu filho Vamos junto Que eu te amo Muita gente sabe Já deprovo em forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por que Cê faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por que Cê não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por que Cê faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por que É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Pede eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede eu faço A gente balançando o quarto Bora no Jumeto Cadê os apaixonados? Se eu não posso ter Fico imaginando Se me faltar coragem Fico esperando Mas até quando Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah, 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 ah Nem fica aqui sentado Esperando Você chegar E vai levar A minha alegria Meu sorriso na sua mala Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E eu não tô bem Será que não cabiu nessa mala aí também É dos apaixonados Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah, 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 ah Nem fica aqui sentado Esperando Você chegar Ah, 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 ah Ouvi falar E vai levar A minha alegria Meu sorriso na sua mala Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E eu não tô bem Será que não cabiu nessa mala aí também Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Canta, canta, canta Eu não tô bem Eu não tô bem Será que não cabiu nessa mala aí também Vamos de mais uma De mais uma Vai! Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar Meu olhar tão vaga Mas arrancou o meu sorriso Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Coscomba sinês O moral de Iaiguara E esse sim É bom Pense na sua ofensa Pense A gente gosta assim, né? Por toda a minha vida Por você procurei Eu nunca te perdi Mas hoje te encontrei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Eu senti algo muito lindo O vento que te trouxe Eu ainda não sei Mas morava nos sonhos Que um dia eu sonhei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Vamos pra cima Canta gente Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Não sei Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Salvador Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de hortelã Ganha massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A louça é minha Não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Esse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Eu vou fazer um contrato Cata, 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 cata Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de hortelã Ganha massagem no pezinho E depois do jantar A louça é minha Não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo E esse contrato da paixão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrado aqui comigo Muito mais sucesso Muito bem Olho sem retorno Só porque virou sua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada E olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta Não presta é você Diz aí Rapariga não Rapariga não Lave a sua boca Com água e sabão Rapariga não Não é só o corpinho bonito Ela também tem coração Rapariga não Rapariga não Lave a sua boca Rapariga não Rapariga não Não é só o corpinho bonito Ela também tem coração Coscopa Cidês Ou Moral de Aiguara Isso sim É Moral Bom garoto Sabe que ela tá dizendo assim ó bem Só porque virou sua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada E olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Rapariga não Rapariga não Lave a sua boca Rapariga não Rapariga não Não é só o corpinho bonito Ela também tem coração Rapariga não Rapariga não Lave a sua boca Com água e sabão Rapariga não Como é que é Diz aí Não é só o corpinho bonito Ela também tem coração Penso na guitarrinha Pra jamais que eu vou ver Olha o cinto Não é só o corpinho bonito Ela também tem coração E quem gostou dá um gritão Que tem mais sucesso Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui As vezes não é porque a mulher veste um short curtinho Uma blusa degoltada Ela gosta de ouvir qualquer tipo de cantada Geralmente ela gosta de ouvir mais ou menos isso aqui Ai 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 Que charminho Quanta doceura Tô viciado na curvatura dela Parece atriz Protagonista de novela Tento disfarçar Dando aquele olhar de canto Quando percebo Eu já estou Babando Um gamado Eu até Decorei seu andar Reparei no vestido E sou lindo Perenteado É que eu chegue, mas eu vou perguntar Será que a gente não se conhece de algum lugar? Gostou, brasileiros, ou moral de Aiguara? Já que eu tô no zero a zero, eu tô liso e sem dinheiro Vou apelar pra uma cantada de pedreiro Sua mãe é confeiteira, seu pai deve ser padeiro Você é o sonho que eu procuro o ano inteiro Já que eu tô no zero a zero, eu tô liso e sem dinheiro Vou apelar pra uma cantada de pedreiro Sua mãe é confeiteira, seu pai deve ser padeiro Você é o sonho que eu procuro o ano inteiro Ai, 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 que já me enganou a doçura Tô viciado na curvatura dela Parece atriz, protagonista de novela Tento disfarçar, tanto aquele olhar de canto Quando percebo eu já tô babando Engamado Eu até decorei se eu mandar reparei no vestido e sou lindo É clichê, mas eu vou perguntar Será que a gente não se conhece de algum lugar Já que eu tô no zero a zero, eu tô liso e sem dinheiro Vou apelar pra uma cantada de pedreiro Sua mãe é confeiteira, seu pai deve ser padeiro Você é o sonho que eu procuro o ano inteiro Você é o sonho que eu procuro o ano inteiro Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fecho antecipado Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto o céu não volta, eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Solidão é companheira nesse risco a faca Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto o céu não volta, eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fecho antecipado Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto o céu não volta, eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto o céu não volta, eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina A falta de você bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Um bora nosso neto Como é bom saber que tem alguém que sempre se preocupa Que te mande uma mensagem de bom dia Só pra saber como você está É tão bom se encontrar na quarta-feira e ver novela Um futebol ou tanto faz, tá bom pra ela Só quer tá perto, só quer cuidar de mim Meus amigos solteiros falam que perderam um soldado Mas na verdade eu fui baleado e tô em recuperação Ela acertou meu coração Coscopa Cidês, o Moral de Aiguara Agora só fala de amor a noite inteira Sabe aquele cara chato que vivia embriagado Trocou o bar por um filminho e seriado Sabe aquele cachaceiro que só falava besteira Agora só fala de amor a noite inteira Sabe aquele cara chato que vivia embriagado Esse cara hoje tá apaixonado Meus amigos solteiros falam que perderam um soldado Mas na verdade eu fui baleado e tô em recuperação Ela acertou meu coração Levanta a mão Sabe aquele cachaceiro que só falava besteira Sabe aquele cara chato que vivia embriagado Trocou o bar por um filminho e seriado Sabe aquele cachaceiro que só falava besteira Agora só fala de amor a noite Agora só fala de amor a noite Sabe aquele cara chato que vivia embriagado Esse cara hoje tá apaixonado De mais uma concentramos Oh, 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 oh Oh, 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 oh De mais uma, ante mais uma, ó, oh, x Eu tô comendo água com os meus amigos E nem desconfiam porque vim pra cá Tolumbá, 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 Tolumbá Bebendo pra chorar Garrafa de uísque quase pelo meio Com o coração vazio e o copo cheio Bebendo é que eu assumo o quanto eu estou chorando Mas pra ela eu sou durão Verdade é que eu sou super-herói vencido Ao ver ela beijando seu novo marido Por fora eu faço cara tipo assim nem ligo Por dentro eu sou criança que perdeu o bico Coscopas e Deus, o Moral de Aiguara Com os meus amigos, me perdem desconfia Porque vim pra cá, polumbá, 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 polumbá Pensando nela O bar é meu refúgio, meu esconderijo Ninguém reclama seu chorar de soluçar Polumbá, 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 polumbá Bebendo pra chorar Alô meu parceiro, lendo batata palha Vamos tomar todas, vim E assim ó Garrafa de uísque quase pelo meio Bebendo é que eu assumo o quanto eu sou chorão Mas pra ela eu sou durão Verdade é que eu sou super-herói vencido Ao ver ela beijando seu novo marido Por fora eu faço cara tipo assim nem ligo Por dentro eu sou criança que perdeu o bico É de vocês agora Eu tô comendo água com os meus amigos Quem vê nem desconfia Porque vim pra cá, polumbá Pensando, pensando, pensando Como é que é? O bar é meu refúgio, meu esconderijo Tolumbá, bebendo pra chorar O bar é meu refúgio, meu esconderijo Ninguém reclama seu chorar de soluçar Tolumbá, polumbá, polumbá, polumbá Tolumbá, bebendo pra chorar Vamos de mais sucesso Bora nosso neto Essa todo mundo conhece Joga a mão pra cima pra cantar comigo Me iludir eu Sou um pobre rapaz Embriagado de amor Me iludir eu Agora tanto faz Cerveja ou uísque pra curar a dor Eu apostei tudo e não Eu apostei certo na pessoa errada Agora veja no que foi que deu Com o passar do tempo Cê se arrependeu Mas chora mais do que eu O mundo dá volta Me perdeu Então chora, chora Você tá mais perdida Que cego em tiroteio Surdo em bombardeio Você tá num beco sem saída Eu apostei tudo e não Tá lindo demais, tá lindo demais Eu apostei certo na pessoa errada Agora veja no que foi que deu Com o passar do tempo Cê se arrependeu Mas chora mais do que eu É de vocês, é de vocês Oh, o mundo dá Joga a mão pra cima Mão pra cima Coisa linda, Salvador Coisa linda Chora, chora Oh, você tá mais perdida Que cego em tiroteio Surdo em bombardeio Joga a mão pra cima Eu quero ouvir você Oh, o mundo dá volta Oh, o mundo dá volta Oh, o mundo dá volta Me perdeu Então chora, chora Oh, o mundo dá volta E cego em tiroteio Surdo em bombardeio Você tá num beco Sem saída Que mais sucesso Mais sucesso Vambora Sucesso, anda aí Abre o jogo Acabou Pra que esconder Esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou Pois de tudo Meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa farsa De amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Abre o jogo Acabou Pra que esconder Esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração Meu coração logo se machucou Meu coração logo se machucou Meu coração logo se machucou E parabéns pra você Que me fez entender Se mais sucesso Não vou virar a página O certo é rasgar Sabe? Não venha me dizer Que ainda Que ainda dá Não quero sentir saudade Nem vontade De ligar De ligar Se eu ligar Se eu ligar Eu vou querer te ver Se eu te ver Eu vou querer voltar Se eu voltar Sei que vai resolver Na cama Não adianta nem Tentar não vai ter volta Mas você sabe Onde eu moro Eu sei que você tem A chave cópia E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem Tentar não vai ter volta E vai querer entrar E vai querer ficar Vê se para Vê se vai e volta Joga a mão pra cima e vê É muita sofrência É muita sofrência É muita sofrência É nome da Jusão Produções Não quero sentir saudade Nem vontade De ligar Se eu ligar Eu vou querer te ver Se eu te ver Eu vou querer voltar Se eu voltar Sei que vai resolver Joga a mão Joga a mão pra cima Todo mundo canta vai Não adianta nem Tentar não vai ter volta E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem Tentar não vai ter volta Mas você sabe Onde eu moro Eu sei que você tem E vai querer entrar E vai querer ficar E vai querer ficar Não adianta nem Tentar não vai ter volta Eu sei que você tem A chave cópia E vai querer entrar E vai querer ficar E vai querer ficar Vê se para com isso E vai voltar É sério pra cima de mim Nem tem lágrima Nem tem lágrima Nem tem lágrima Nem sinto o choro Não sou bobo Não sou bobo Não sou bobo Não sou bobo E eu sinto o choro E eu sinto muito por você Eu só tenho uma coisa a dizer E eu sinto muito por você Coscopa Cidês O Moral de Aiguara É sério pra cima de mim Nem tem lágrima Nem sinto o choro Não sou bobo Nem tem lágrima Quer mentir Pra mentiroso Valinha de menta Pra esconder o gosto De cigarro barato Pintou até o cabelo Crime quase perfeito Mas pra uma bandida Um bandido e meio Quando ele for pra rua Cê vai, cê vai, cê vai lembrar Quando ficar sabendo Cê vai sentir o dobro dessa minha dor Quando ele for pra rua e te deixar carente Cê vai, cê vai, cê vai lembrar da gente Quando ficar sabendo que ele te trocou Cê vai sentir o dobro dessa minha dor Eu só tenho uma coisa a dizer Eu só tenho uma coisa a dizer Diz, diz Eu sinto muito por você Eu só tenho uma coisa a dizer Eu só tenho uma coisa a dizer E eu sinto muito por você Eu só tenho uma coisa a dizer Eu só tenho uma coisa a dizer Eu sinto muito por você Eu só tenho uma coisa a dizer Eu só tenho uma coisa a dizer E eu sinto muito por você Eu sinto muito por você O nome dele é Pinho no Contrabaixo Com o seu batom Eu te deixei uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrita toda a minha confissão Lê com atenção que eu escrevi Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim você vai saber com quem te trair Com as compas e deles, o moral de Aiguara Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e nem é pesadelo Vai não chorar com a hora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem no seu olhar Você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Eu escrevi Eu escrevi cada detalhe com quem te trair Só lá no fim você vai saber com quem Joga a mão pra cima, todo mundo canta, vai! Eu sou louco, pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e nem é pesadelo Vai no choro agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem no seu olhar Se eu te conheço bem agora você vai me xingar Ela tem o do mesmo Amor eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Eu só te trocaria se fosse por você mesmo Sua boca, eu só te trocaria Vim aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar de você e quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, jantar fora é bem melhor Joga a mão pra cima, hein? Com as copas e des, o moral de Aiguara De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente e coração é meu doutor Coração, receitou De oito em oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Já tomei, funcionou Eu sou paciente e coração é meu doutor T.S.O. jogando em alta, nem sinto mais Sua falta T.S.O. jogando em alta, nem sinto mais Sua falta E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, jantar fora é bem melhor Joga a mão pra cima, todo mundo me acompanha Coração, receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente e coração é meu doutor T.S.O. jogando em alta, nem sinto mais Sua falta T.S.O. jogando em alta, nem sinto mais Sua falta Se retoque falando de amor, tá bonito demais Chega de passar a mão pela sua cabeça De ficar a vida inteira vendo você fazer besteira Pois é, quem não ouve conselho vai ouvir coitado Eu pelo caminho certo e você pelo caminho errado Já chega Essa sua cena de novela, sua lágrima é sincera Com mim você morre afogado nela Quer chorar, chore Coscopas e Dês O Moral de Aiguara Eu acho que água com sal me cura de você Quer chorar, chore Quer chorar, chore Enche o suor E eu acho que água com sal me cura de você Quer chorar, chore Quer chorar, chore Chore, menino Chega de passar a mão pela sua cabeça De ficar a vida inteira vendo você Já chega Pois é, quem não ouve conselho vai ouvir coitado E você pelo caminho errado Já chega Essa sua cena de novela, sua lágrima é sincera Por mim você morre afogado nela Corco na batera, canta, vai Quer chorar, chore Eu acho que água com sal me cura de você Quer chorar, chore Quer chorar, chore Enche sua lágrima no corpo pra eu beber Eu acho que água com sal me cura de você Quer chorar, chore Quer chorar, chore Quer chorar, chore Enche sua Eu acho que água com sal me cura de você Quer chorar, chore Quer chorar, chore Eu acho que água com sal me cura de você Tem mais sucesso, tem mais sucesso Oh, sofri Para Salvador Que delícia eu estar aqui com vocês Se liga no Pita Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar aonde é Ela errou Diz Ela errou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela foi não ser Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase Entendeu E pra te explicar a distância do quase É tipo ir de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele E ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele É uma minha outra dele Bota pra tocar no paredão Em nome da Jusson Produções Tá tudo muito lindo Ela quase ficou entre você e eu É tipo ir de volta daqui até Marte Diz Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele E o que É uma minha É uma minha Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele É uma minha É uma minha Outra dele É uma minha Outra dele Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora cá Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Vem ver esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz É se amar E o melhor que a gente faz É se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor E menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba E o resultado é mais amor E menos roupa E o resultado é mais amor e menos roupa Alô, Raí! Sai a rodada Pra que brigar Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora cá Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar E tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz É se amar Quero ouvir Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca E o resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas Que o resultado é mais amor Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupa Que o resultado é mais amor e menos roupa Fico na espera pra ver se você vem A noite é muito longa mas está tudo bem Só falta você O tempo é inimigo e corre devagar A vontade louca de te encontrar E te matar de prazer E eu fico sozinho por isso reclamo Só quero te dizer que é você que eu amo Não existe outra mulher pra mim Eu tô na espera meia-noite Isso já era um Você me apareceu Uma e meia-noite Uma e meia-noite Eu tô na espera Meia-noite Você me apareceu Você me apareceu Uma e meia-noite Uma e meia-noite Felicidade Felicidade Duas horas Uma e meia-noite Eu tô na espera Uma e meia-noite Uma e meia-noite Uma e meia-noite Eu tô na espera 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 Acho que hoje Sim que ela me chamava Um apelido carinhoso É mais de bicho de esse Alô, Dom Mundo Bar Puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Pra as cachaça, pra minha mesa Arrocha aí, arrocha Alô, teve o Novaes, recebe o povo, papai Faz uma semana que eu tô te ligando Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, Dom Mundo Bar Coscopos e Dês O Moral de Aiguara Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Pra as cachaça, pra minha mesa Alô, Dom Mundo Bar Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Pra as cachaça, pra minha mesa Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida É de vocês Alô, Dom Mundo Bar E o que, e o que? E desce mais uma Que hoje não tem Traz cachaça, pra minha mesa Alô, Dom Mundo Bar Alô, Dom Mundo Bar Poche uma moda Que hoje eu vou me embriagar Alô, Dom Mundo Bar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça, pra minha mesa Alô, Dom Mundo Bar Arrocha aí, arrocha aí Eu baixo ele no Coscopa CDS E esse sim é moral